O presidente argentino Alberto Fernandes vem ao Brasil para reunião com Lula na próxima terça-feira. Eu quero chamar a Paula Lobão ao vivo. Ô Paulo, será que as dificuldades financeiras da Argentina vão entrar nessa pauta de reunião entre ambos os presidentes? Bem-vinda mais uma vez. Vão sim, Evandro. Aliás, esse é o principal tema dessa conversa que o presidente da Argentina vai ter com o presidente Lula quando ele vier aqui ao Brasil. Está marcado aí um jantar entre os dois presidentes na próxima terça-feira. Alberto Fernandes está vindo ao Brasil para pedir ajuda porque, como você disse, a Argentina passa por uma grave crise econômica e também enfrenta aumento nos índices de pobreza entre o povo argentino. A expectativa é que Alberto Fernandes peça para o presidente Lula que financie a exportação de produtos brasileiros para a Argentina. A vinda do presidente da Argentina aqui para o Brasil foi combinada com o presidente Lula na quinta-feira passada. Os dois tiveram uma conversa por telefone e, nesse telefonema, eles revisaram todos aqueles acordos de cooperação mútua que foram assinados quando o presidente Lula esteve na Argentina no dia 23 de janeiro. A gente lembra essa visita que o presidente Lula fez, uma das principais e uma das primeiras que o presidente Lula fez depois de ter tomado posse como presidente do Brasil. Esses acordos são acordos de aliança estratégica entre os dois países em diversas áreas e entre essas áreas está a área econômica e a área financeira e esse é o principal tema dessa conversa que os dois presidentes vão ter na terça-feira que vem quando ocorre esse jantar aqui em Brasília entre Lula e Alberto Fernandes. Quem deve vir junto com Alberto Fernandes aqui ao Brasil é o ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa. Inclusive, Evandro, ele já está desde ontem conversando com empresários brasileiros numa tentativa de acelerar esses acordos e essas negociações de importação e exportação entre os dois países, Argentina e Brasil e também numa tentativa de já começar a consolidar essa relação comercial entre os dois países numa tentativa de melhorar a situação da Argentina que enfrenta essa grave crise econômica, como você bem disse, Evandro. Obrigado, viu, Paula.